Eu sou rosas de ouro Lá na Brasilândia o samba fez raiz Pergunta na roseira quem é mais feliz Sou caminhoneiro, herói de verdade Me entrego aos braços da comunidade Lá na Brasilândia o samba fez raiz Pergunta na roseira quem é mais feliz Sou caminhoneiro, herói de verdade Me entrego aos braços da comunidade Lá vou eu, antes do dia clarear Vou com Deus, contando as horas pra voltar Ao olhar no espelho o peito aberto Mas não vou chorar Essa minha vida não tem jeito não Peço a São Cristóvão paz e proteção Oh, virgem mãe, sua luz vai guiar meu caminhar No rosto, o vento da liberdade Transportando sonhos e riquezas vão Pelas estradas da vida, refleto de amor Roda, gira, saída contra a mão Gira a roda, dessa louca ilusão Desviar dos pilões e de toda maldade Meu destino é a felicidade Roda, gira, saída contra a mão Gira a roda, dessa louca ilusão Desviar dos pilões e de toda maldade Meu destino é a felicidade Por onde passei Enchei saudades, culturas guardei Em lindas paisagens, no para-choque A homenagem ao meu cristal Poesia sem igual Sou eu O protagonista em tantas artes Nas estuda de velocidade Viro um gigante em meio à multidão Eu sou Inmortalizado na canção do rei Minha humildade não perdi jamais Meu caminho eu sigo em paz Lá na Brasilândia o samba fez raiz Pergunta na roseira quem é mais feliz Sou caminhoneiro, herói de verdade Me entrego aos braços da comunidade Lá na Brasilândia o samba fez raiz Pergunta na roseira quem é mais feliz Sou caminhoneiro, herói de verdade Me entrego aos braços da comunidade Lá vou eu, mas lindo de atraiar Vou com Deus, contando as horas pra voltar Ao olhar no espelho, o peito aperta Mas não vou chorar Essa minha vida não tem jeito Pensa sobre soco, faz de prazer Pensa sobre a presidência linda De irmã e sua luz vai guiar O meu caminho No rosto, o vento da liberdade Transportando sonhos e riquezas voam Pela estrada da vida, refleto de amor Roda, gira, sair da contramão Gira, roda, dessa louca ilusão Desviar dos filões e de toda maldade Meu destino é felicidade Roda, gira, sair da contramão Gira, roda, dessa louca ilusão Desviar dos filões e de toda maldade Meu destino é felicidade Por onde passei? E cheio de saudades, culturas guardei E lindas paisagens Para choque, a homenagem Ao meu cristal Poesia sem igual Sou eu O protagonista em tantas artes Nas disputas de velocidade Viro um gigante em meio a luta Muitidão Eu sou Imortalizado na canção do rei Minha humildade não te perdi Jamais Meu caminho Eu sinto igual Lá na Brasilândia O samba fez raiz Perguntando a você A quem é mais feliz Sou o caminho meu Herói de verdade Me intervou da comunidade Lá na Brasilândia O samba fez raiz Pergunta na voceira Quem é mais feliz Sou caminhoneiro Herói de verdade Me entrega aos braços da comunidade Sou caminhoneiro Herói de verdade Me entrega aos braços da comunidade Sou caminhoneiro Herói de verdade Me entrega aos braços da comunidade Rosas 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 Obrigado.